Eu gosto de picar de novinho, quando eu quero o cu deles Estão preparados, estão preparados, estão preparados, estão preparados Bota na boca, bota na chota, bota no cu, até o talo Vou ficar antiquado Vou ficar antiquado Vou ficar antiquado Vou ficar antiquado Eu gosto de picar de novinho, quando eu quero o cu deles Estão preparados, estão preparados, estão preparados, estão preparados Bota na boca, bota na chota, bota no cu, até o talo Vou ficar antiquado Vou ficar antiquado Vou ficar antiquado Vou ficar antiquado Vou ficar, vou ficar adequado, vou ficar, vou ficar adequado